Bom, primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todas as camaradas, os camaradas que estão acompanhando esse momento tão importante que é a nossa primeira aula do nosso curso de formação para os filiados e para as filiadas da Unidade Popular pelo Socialismo sobre o que é o marxismo, a concepção científica da sociedade. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Júlia Andrade Evi, eu sou presidente da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no estado de Santa Catarina. Queria saudar as mais de duas mil pessoas que se inscreveram nesse curso. Sem dúvida, é um sinal de que a gente está com a linha política acertada de falar abertamente sobre o socialismo, de organizar o nosso povo para ser poder pela primeira vez na história do nosso país. E esse curso é muito importante, então, para a gente trazer uma introdução a essa teoria tão importante que traz, então, a doutrina de libertação para a nossa classe, que é o marxismo, que é o marxismo-leninismo. Então, saudar a todos aí com muita alegria de a gente poder estar fazendo essa iniciativa tão importante, tão histórica aí para o nosso partido. Os camaradas, se puderem já colocar a tela da aula, a gente vai começando aqui, compartilhando, então, os nossos slides, dando início aos trabalhos. Bom, como eu falei, a gente vai estar começando, então, a nossa aula, nossa primeira aula do curso de formação sobre a concepção científica da sociedade, o marxismo. A gente vai começar essa primeira aula, que é uma introdução. A gente vai começar a, então, trazer um pouco de quem foi o Karl Marx, esse importantíssimo revolucionário. A gente vai trazer um pouco da obra, da história do Marx, que, com certeza, a gente vai aprofundar, então, nas próximas aulas. A segunda aula vai ser sobre a filosofia marxista, sempre às quintas-feiras, no mesmo horário, né? A terceira aula vai ser sobre a economia marxista, a quarta aula vai ser sobre a luta de classes, e a quinta aula vai ser sobre a luta contra o racismo e pelo socialismo. A gente vai começar, então, com a nossa primeira aula, trazendo um pouco de quem foi o Karl Marx, né? Esse barbudo muito conhecido aí da foto, que a gente tem uma ideia, né? É um teórico que ele é muito discutido, mas que nós vamos trazer um pouco da nossa leitura sobre quem foi o revolucionário, o grande, o maior pensador do século, do último século, e que foi decisivo para as revoluções que já aconteceram da nossa classe, né? O Karl Marx, ele nasceu em Treves, né? Na Prússia, na Alemanha, né? O que a gente chama de Alemanha, em 5 de maio de 1818. Ele era filho de Henrique Marx e Henriqueta Pressburg. Os camaradas não reparem que eu não falo alemão, imagino, né? Que vocês devem ter percebido. Que era um casal de, enfim, pequeno burguês de origem judaica, enfim, lá na Alemanha. O Marx, ele se formou, então, no ensino básico e já ingressou em 1935 na universidade. Ele começa estudando na Universidade de Bonn e depois ele se muda para a Universidade de Berlim, que era um centro de muitos debates importantes, né? Da, enfim, da intelectualidade da época, né? Lá o Marx, na Universidade de Berlim, se dedicou, então, ao estudo da filosofia, do direito, da história, da geografia, e se tornou, então, o que se chamava de um jovem hegeliano. Acho que é importante, né? Falando, assim, sobre o início da trajetória da produção do Marx, que ele teve uma influência muito grande do Hegel. O Hegel, ele foi um filósofo germânico e que tem uma das suas principais obras, se chama Fenomenologia do Espírito, que é tida como um marco na filosofia da Alemanha e também na filosofia mundial. Ele foi, ele pode ser incluído, o Hegel, naquilo que a gente chama da escola idealista alemã. E, bom, o Marx, então, se torna um jovem hegeliano, o que era, na época, algo muito contestador, né? Os jovens hegelianos, eles se entendiam como radicais contestadores aí do que era o sistema político da Alemanha na época. O Marx, ele abandonou, assim, muito cedo os estudos, né? Como fala no texto ali, base do nosso estudo de hoje, os estudos em direito para se aprofundar nos conhecimentos, então, sobre a filosofia. Ele obteve o título de doutor em 1941, com apenas 23 anos, e ele tentou uma vaga para ser professor universitário, né? De livre docente, mas ele teve a sua carreira acadêmica barrada, né? Então, o Marx, que hoje a gente reconhece como um dos maiores pensadores do mundo, não foi aceito para ser professor universitário, porque, enfim, a academia prussiana, a universidade prussiana, não tinha muita simpatia com intelectuais tão radicais, com, enfim, livres pensadores, como era o Marx. E aí, ele teve uma questão que, enfim, ele já era um doutor, mas ele precisava de um emprego, né? Ele precisava se manter, algo que foi uma grande dificuldade durante toda a vida do Marx, né? Que a gente sabe que ele foi muito perseguido, teve bastante dificuldades econômicas, e ele, então, ingressa como jornalista, né? E também, também, como escritor na Gazeta Renana, que foi um grupo, era um jornal que foi organizado por um grupo de liberais, da Renânia, que fundou esse jornal, que reunia diferentes pensadores que se colocavam também contrários ao absolutismo alemão. E esse grupo convidou, então, os jovens hegelianos para compor, então, a sua redação. Então, o Marx foi um desses que começou, então, a escrever para a Gazeta Renana. E aí, na Gazeta Renana, ele se aprofunda em algumas denúncias, né? Depois que o Marx começou a escrever na Gazeta Renana, ela teve uma... Ela se ampliou muito a influência dela na sociedade, o Marx fazia denúncias que chamavam a atenção das pessoas. Um exemplo é o artigo que o Marx escreveu sobre a lei do furto de madeira, né? Em que ele expõe algumas contradições da época, como, por exemplo, a justiça alemã que entendia que as pessoas que colhiam, as pessoas pobres que colhiam madeira seca nos terrenos, eles eram ladrões, eram bandidos, né? Porque eles estavam furtando algo da propriedade. Ele também começa uma discussão sobre a própria questão da propriedade através desses artigos. E, enfim, esse impacto que estava tendo, essas publicações fizeram com que o Marx, inclusive a própria revista, começasse a ser perseguido. Então, o jornal, os seus editores, eles foram censurados, foram presos, foram... Depois o jornal foi fechado. E isso leva, então, o Marx a se mudar para a França, onde ele poderia, então, a princípio, desenvolver mais livremente, então, essas discussões que ele estava se aprofundando. Então, em 1843, ele se muda para a França e ele se casa com a Jenny, que é essa moça da foto, que foi a companheira da vida inteira do Marx, a Jenny e ela também, uma revolucionária, né? A Jenny von Westphalen, o Marx, ele, desde cedo, frequentava a casa dela, ela era filha de um professor, do intelectual, o Marx se dava muito bem com ele, e ela também, uma revolucionária, uma intelectual, foi muito importante para que hoje também exista o marxismo. A Jenny, companheira de vida inteira do Marx. Bom, lá na França, ele começa a participar, e também ajuda na fundação, de uma outra revista chamada Os Anais Franco-Alemães. Bom, os Anais Franco-Alemães, eles foram muito importantes, porque eles juntaram, através das publicações, uma dupla que ficou muito conhecida, uma dupla muito importante. O pessoal que está vendo aqui a nossa aula, desafio vocês a pensarem as melhores duplas que existem. Aí a gente pode pensar Chico e João Grilo, Chewbacca e Hans Solo, a gente pode pensar Jimmy Page e Robert Plant, nenhuma dupla vai ser melhor que a dupla Engels e Marx. Então, assim, Os Anais Franco-Alemães publicou essa obra aqui, o esboço para uma crítica da economia política do Engels. E o Marx classificou essa obra como genial. Então, eles se encontraram, o Engels também vinha acompanhando, ele era um grande admirador das obras de Marx. E em setembro de 1944, eles se encontram, então, na França, podendo, então, estabelecer essa parceria aí que foi decisiva para a nossa classe e para a história da humanidade. Eles, além de serem parceiros na produção, enfim, teórica, eles eram grandes amigos. Eles muito jovens. Nessa época, 44, 45, eles tinham entre 26, 22, 26 anos, os dois. Um chute aí aproximado. Bom, o Engels, é importante contar um pouco da história do Engels, porque ele é um personagem, embora ele se dissesse, né, o segundo violino, ele era, enfim, como se estivesse, assim, bom, como um papel de apoio ao Marx, ele tem um papel fundamental, né, os dois tocaram, construíram uma sinfonia em que a gente não pode dizer, assim, o principal e o secundário. O Engels, ele era um jovem nascido também na Prússia, ele era filho de um próspero empresário da indústria, da indústria têxtil, e ele, desde jovem, assim, foi próximo dos livros, né, da escrita, da literatura, que não agradava muito o seu pai, né, que queria que ele continuasse com o seu legado, né, que ele fosse um burguês, que ele fosse e continuasse, enfim, a indústria do pai. E aí, quando ele tinha 22 anos, o, enfim, ele é a convite do seu pai, né, movido da Alemanha para a Inglaterra, onde, em Manchester, ele tinha a tarefa de acompanhar, então, uma das fábricas, né, do seu pai. Mas, nessa época, ele já tinha, então, aos seus 22 anos, os seus ideais muito bem estabelecidos, né, de luta contra a exploração, e ele começa, então, a observar de perto a realidade dos operários na Inglaterra, e também a coletar o material que, na prática, né, virou depois uma das principais obras também, que se chama A Situação da Classe Operária na Inglaterra, publicada em 1945, que, segundo o Lenin, né, que é, enfim, uma grande outra referência que a gente chega lá, esse livro, né, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, nem antes de 1845, nem depois, se fez uma descrição tão brilhante e verdadeira dos sofrimentos da classe operária, como fez, então, o Engels na Situação da Classe Operária na Inglaterra, nessa obra. O Engels, assim, é importante colocar também, né, pra gente pontuar o papel das mulheres, né, na história e no surgimento do marxismo, teve como companheira, durante a vida inteira dela, também, Mary Burns, que era uma operária, né, uma operária irlandesa, os irlandeses sofriam bastante preconceito na Inglaterra nessa época, e que foi também uma revolucionária, que ajudou na articulação, inclusive, da organização dos operários, né, nessas primeiras iniciativas que tiveram, também foi companheira do Engels até o falecimento dela, né. Bom, com o encontro do Marx e do Engels, a gente vê aqui as duas primeiras obras que eles publicaram juntos, né, a primeira, então, foi a Sagrada Família, que também é chamada da crítica, da crítica, crítica, foi publicada em 1844, que foi a primeira publicação conjunta deles, né, uma crítica, então, à concepção dos jovens hegelianos, então, o Marx, muito embora tenha sido influenciado, né, tenha sido um jovem hegeliano, ele consegue romper e fazer uma crítica aprofundada sobre o idealismo que ainda imperava, né, entre os jovens hegelianos, fez uma crítica aí ao Bruno Bauer, seus irmãos e adeptos ali, e também sobre o papel do proletariado, já desde essa época, sobre o papel do proletariado, seu protagonismo, né, na emancipação da classe trabalhadora. O segundo livro que os dois publicam juntos se chama A Ideologia Alemã, também, que é publicada em 1845, que é uma crítica também aos jovens hegelianos, né, aí ele vai estar mais especificamente o Feuerbach, o Bruno Bauer e o Marx Tiner, também trazendo esse aspecto, né, de que, muito embora os jovens hegelianos trouxessem uma ideia de que eles se entendessem como revolucionários, eles ainda traziam muita ideologia conservadora nas suas publicações. Bom, na França, durante ainda esse período que ele estava vivendo lá, o Marx, ele aprofundou bastante a relação que ele tinha com os trabalhadores, né, então ele pode observar bem de perto e não só a relação com os trabalhadores, mas também com o que que se produzia de vertentes do socialismo, né, então, assim, um exemplo dos diálogos do Marx, porque o Marx dialogou com muita gente, ele dialogou na França com os utópicos, com os socialistas utópicos, com os anarquistas, com Proudhon, Bakunin, Blanc, enfim, mas um principal exemplo foi a relação que ele teve aí com o Proudhon, que era um socialista, que ele publicou uma obra na França, né, chamada A Filosofia da Miséria. Na obra A Filosofia da Miséria, o Proudhon, ele faz uma crítica ao que ele entendia que era o socialismo utópico, né, então ele pretendia superar o socialismo utópico dizendo que, bom, não basta querer construir uma nova sociedade com os sentimentos elevados, né, de fraternidade e amor, a gente precisa organizar uma ação concreta, a gente precisa criar grupos de produção autônomos, a gente precisa se emancipar do dinheiro, a gente precisa, exatamente como criar uma sociedade emancipada paralela, né, E o Marx, então, faz uma crítica bastante profunda num livro, então, que ele chamou de A Miséria da Filosofia, né, a resposta, então, do Marx A Filosofia da Miséria foi esse livro, A Miséria da Filosofia, que ficou muito famoso também, publicado em 1947, né, ele coloca que, então, o Proudhon, na verdade, não compreendeu que as relações sociais entre os homens estão, na verdade, muito atreladas com as forças produtivas, com o modo de produção, então, no momento em que o sistema capitalista se desenvolve, da mesma forma que ele cria a riqueza, ele vai criando essa acumulação, ele vai criando essa miséria, então, a forma de resolver isso de uma forma objetiva, vinculada com a realidade, não é fugir, não é criar comunidades autônomas, e sim, organizar a classe oprimida, para enfrentar e mudar profundamente esse sistema, esse modo de produção, então, que, através da organização da classe trabalhadora, das lutas, é que vai nascendo uma nova sociedade, uma nova consciência, e que isso, enfim, é uma forma mais realista de lidar com o problema, ser um livro muito importante também, do Marx, criticando, então, o socialismo, que continua sendo utópico, do Proudhon. Bom, em 1845, o Marx é expulso da França, então, ele publica alguns artigos que geram alguns problemas, inclusive, com o corpo diplomático da Prússia, e ele é expulso da França, e vai, então, morar em Bruxelas, a capital da Bélgica. ele ingressa, então, primeiro, chegando na Bélgica, ele continua a sua produção teórica, e ele ingressa numa associação secreta, da qual o Engels já fazia parte, que se chama Liga dos Justos. Para o Marx, e isso é uma coisa muito importante da gente colocar aqui no curso, a luta pela libertação da classe operária passava necessariamente pela construção de um partido independente da classe operária, e também da elaboração dos fundamentos desse partido, que é uma das tarefas a qual ele se propõe. Então, assim, com esse objetivo da organização, então, da fundação de um partido, o Marx também entendia que isso era necessário, era necessário, primeiro, uma ampla divulgação dessa teoria que estava sendo desenvolvida, e que ele funda, então, em 1946, junto com Engels, o Comitê de Correspondência Comunista de Bruxelas, que tinha como objetivo organizar comitês de correspondência comunista em diversos países, em diversas regiões, para disseminar essa teoria revolucionária que estava sendo desenvolvida e a necessidade da organização. Em 1947, então, o Marx ingressa na Liga dos Justos, que era essa organização clandestina, porque o Marx entende também que é importante atuar dentro do que já tinha organizado pelos trabalhadores, e o Marx e o Engels tiveram um grande papel na organização da Liga dos Justos. No primeiro congresso da Liga dos Justos, o Marx e o Engels participam e eles propõem, então, primeiro, a mudança do nome da Liga, de Liga dos Justos, para a Liga dos Comunistas, o que já estava entrando mais no sentido do que estava sendo acumulado, a Liga dos Justos não era exatamente um nome exato, e aí também eles já propõem nesse primeiro congresso da Liga dos Comunistas a mudança do lema. Antigamente, quando era a Liga dos Justos, o lema era todos os homens são irmãos, e eles propõem, então, que o lema se transforme em proletários de todo mundo, faltou um S aqui, proletários de todo mundo univos, já também colocando esse debate do internacionalismo que foi muito importante. No segundo congresso, esses dois congressos aconteceram em 1847, o primeiro foi em junho, o segundo em novembro, se eu não me engano, no segundo congresso da Liga dos Comunistas, esse congresso tinha um objetivo, então, de organizar o programa e o estatuto da Liga dos Comunistas. Bom, esse congresso deu, então, a tarefa para o Marx e para o Engels de escrever esse programa, então, dos comunistas numa forma que, no formato de um manifesto, de um panfleto, de uma forma que fosse acessível para a maior parte dos trabalhadores, né? Então, quando eles já tinham nessa época, em 1947, o Marx tinha 30, o Engels tinha 28 anos, eles escrevem, então, esse livro que ficou muito famoso, o Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado no ano seguinte, em 1848, e que até hoje inspira, introduz também milhões, milhares de trabalhadores na luta revolucionária organizada, né? O Manifesto do Partido Comunista, Nesse livro, eles abordam, né? A história do desenvolvimento da burguesia, então, tanto das contribuições da burguesia enquanto classe revolucionária e depois do seu papel, então, como classe dominante nesse exercício da opressão contra a classe trabalhadora, a classe operária, eles vão falar um pouco sobre a luta de classes e o papel protagonista do proletariado na superação dessa situação e também a importância da ação revolucionária dos comunistas, né? E aí, enfim, esse papel de vanguarda. É importante dizer sobre o Manifesto do Partido Comunista e sublinhar isso, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, porque em muitas publicações, palestras, na universidade, enfim, em muitos lugares, fala, bom, é o Manifesto Comunista, é o Manifesto Comunista e se suprime que, na verdade, é um manifesto da organização de um partido. Então, a concepção de organização como uma organização superior do proletariado, o partido, já está presente, então, desde Martes, da sua produção. Bom, logo após da publicação do Manifesto do Partido Comunista, começam a eclodir as revoluções de 1948, né? ali nessa época, assim, na Europa inteira, foi tomada por manifestações, por revoltas, que eram, na verdade, insurreições contra a autocracia e a monarquia no período, né? Então, tiveram diversas disputas nesse período entre os socialistas, entre os monarquistas, entre os liberais, enfim, e essas revoluções tiveram algumas vitórias. Por exemplo, a França e a Dinamarca pararam de ser uma monarquia, destronaram a monarquia nessas revoltas. O Império Austríaco e a Hungria terminaram com um regime de servidão, mas essas manifestações, enfim, aconteceram em diversos países da Europa, né? Teve na Alemanha, teve na Polônia, teve na Itália, foi a época da discussão da República com o Garibaldi, enfim, na Itália. E nesse período também de grande luta de classes, aí o Marx é de novo preso e expulso de Bruxelas. Ele é expulso, o Engels nesse período ele se soma nas batalhas e nesse período o Engels, o Marx escreve duas obras importantes, que foram a luta de classes na França de 1850 e o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte de 1852. Bom, o Marx foi então preso e expulso de Bruxelas. Ele vai então para a Colônia na Alemanha, onde ele funda a nova Gazeta Renana, então um novo jornal. Lá na Alemanha, como também estavam acontecendo essas insurreições, a contra-revolução desencadeia uma repressão muito forte e aí o Marx é novamente expulso, então ele foi expulso da França, depois foi expulso de Bruxelas, depois foi expulso da Alemanha. Ele se muda para Paris novamente, lá em 1949 ainda estão acontecendo manifestações, o Marx tem a mesma sorte, ele é expulso novamente, então ele é expulso de Paris, é expulso da França e a gente vê aqui que na verdade é uma sequência de perseguições e expulsões de Marx, ele vira um exilado político, ele é preso, perseguido, ele vira pátria, ele come o pão que o diabo amassou, ele é muito, de fato, muito perseguido pela sua vida militante revolucionária e aí, bom, ele vai, então, se muda finalmente para a Inglaterra, para Londres, aonde ele vai viver até o final da sua vida. Em Londres, ele começa a se dedicar, então, a escrita da sua principal obra, o Capital, mas não só, ele tem algumas outras publicações importantes, em 59, ele publica a contribuição à crítica da economia política, que também vai dialogando com os economistas ingleses, com os liberais, enfim, e é importante colocar, novamente, que nessa luta por ligar, por fundir o socialismo científico ao movimento operário, à luta de classes, ao movimento real, enfim, o Marx e o Engels, eles se empenharam na criação, então, da AIT, a Associação Internacional de Trabalhadores, que é conhecida também como a primeira internacional, ela foi fundada em setembro de 1964, numa reunião em Londres, que tinham delegados já de diversos países e diversas nações, enfim, e, enfim, de 64. Em 1971, já existiam 8 milhões de membros afiliados à internacional, a primeira internacional. O Marx foi quem escreveu os estatutos e o programa da AIT e, junto com o Engels, eles travaram diversas lutas políticas muito importantes, com outras correntes que estavam disputando ali a hegemonia no movimento operário naquela época, então, eles travam a luta política importante na primeira internacional contra o anarquismo, os bacuninistas, contra o reformismo de diversas correntes, do La Salle, do Düring, inclusive o Engels publica o anti-Düring depois, e o Marx, ele se dedicou à internacional, então, de 1965 a 1971, ano em que ela foi dissolvida, embora ela tenha durado aí nove anos, tenha sido uma experiência breve, ela foi decisiva para a organização da classe operária a nível internacional. internacional, ela inclusive se posiciona, enfim, em solidariedade a outras lutas, a gente vai falar isso mais para frente. Em 1967, o Marx publica, então, o primeiro tomo de O Capital, crítica da economia política, sua obra, a sua obra principal, que, enfim, foi um divisor de águas, assim, em tirar os véus que faziam com que a desigualdade, a fome, a exploração dos trabalhadores pudesse ser obra divina ou má sorte. O Marx, ele entende a raiz da exploração, né, na sua célula, que é a mercadoria, ele descobre a lei da mais-valia, que é muito importante e que é sobre esse capítulo aí, a gente vai estudar na aula de economia política, com a nossa companheira, rendira, que com certeza vai ser muito, muito importante. O Engels, sobre o capital, tem uma citação que eu queria ler aqui, que diz que desde que existem capitalistas e operários no mundo, não existe livro de semelhante importância para os operários como esse. As relações entre capital e trabalho, eixos sobre qual gira o atual sistema social, são pela primeira vez desenvolvidas cientificamente. Então, isso é muito, opa, muito importante a publicação dessa obra, o capital, que ela foi publicada em três tomos, o Marx em vida publicou só o primeiro, os dois últimos tomos foram, o Engels, ele se colocou na empreitada de ler as anotações do Marx que tinha e o Engels sistematizou, então, o segundo e o terceiro tomo do capital. Bom, já como também uma, como influência desse momento histórico e desse aquecimento da luta de classes, do fortalecimento da classe operária, a gente tem aqui essa experiência em que, como diz o Marx, o proletariado tomou o céu de assalto. Em 1871, a gente tem a primeira experiência revolucionária, enfim, que é a comuna de Paris, uma experiência muito importante no dia 18 de março de 1871, operários franceses tomaram o poder e instalaram a comuna de Paris, que teve uma duração breve, mas que teve muitas experiências e que essa experiência prática deu condição de elaborar muitas lições para o movimento operário, que a gente, inclusive, se baseia até hoje. a obra que o Marx publicou nessa época foi, depois de uma leitura da experiência da comuna de Paris, foi a guerra civil na França. O Marx e o Engels tinham um posicionamento, enfim, um alerta sobre as dificuldades de uma insurreição prematura, mas no momento em que se instaurou a comuna de Paris, ambos, Marx e Engels, eles já interviram no conselho geral da IT, da Primeira Internacional, no sentido de dar todo o apoio aos comuneiros, que muitos eram, inclusive, filiados à IT, então teve essa experiência importante aí. E, bom, rumando aqui para o final, a gente pode trazer esse simpático senhor aqui com esse gatinho, que eu adoro essa foto. Meus gatos estão os dois aqui observando a aula, estou inspirada aqui no Lênin. O Lênin, no seu artigo As Três Fontes e Três Partes Constitutivas do Marxismo, ele traz para nós de uma forma muito didática, então a partir da gente viu um pouco da história do Marx, das suas, enfim, sucessivas expulsões e experiências em diversos países, a relação com Engels, a relação com a classe operária em diferentes países, com a filosofia, enfim, e o Lênin, ele sintetiza isso nesse artigo que eu recomendo muito a leitura, dizendo então que, bom, a gente vê aqui a partir da história do Marx que a sua obra ela é influenciada, ela é constituída por principais três influências, e aqui a gente pode citar então o materialismo filosófico alemão, então assim, no seu diálogo com, tanto com o Hegel, mas com o Feuerbach, em que ele vai desenvolvendo, porque ele parte do que já tinha de mais avançado, construído pelos filósofos, enfim, pelos economistas, pelos socialistas na época, e vai desenvolvendo a ponto de superá-los, né, então, o materialismo filosófico alemão, a economia política inglesa, então, no diálogo do Marx com os principais economistas ali, burgueses, liberais, da Inglaterra, então, ele vai falar com o Smith, com o Ricardo, enfim, e vai superar a teoria deles, mas se utilizando, inclusive, né, do que eles já tinham acumulado sobre a teoria do valor, enfim, e também o socialismo francês, né, nesse diálogo que a gente viu com as diferentes correntes do socialismo francês que ele pode vivenciar também ali nesse período dos debates, enfim, quem viu o filme do Marx, eles ilustram, assim, algumas partes também do jovem Marx, os debates dele com o Proudhon, com o Bakunin, enfim, então, essa segunda, Lenin seriam as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo e que a gente vê na biografia do Marx que isso faz muito sentido, né, e, bom, o Marx, ele falece em 14 de março de 1883, ele tinha 65 anos de idade, ele falece um pouco depois da sua esposa, da Jenny, e é importante, né, colocar aqui, bom, a gente colocou essa frase aqui, porque o Marx, ele foi, ele foi muito atacado, né, não só o Marx, como a doutrina que o Marx deixa, né, que a doutrina de libertação da classe trabalhadora também é muito atacada, né, então, assim, a gente vai vendo que o pensamento do Marx, a obra, a construção, ela é um conjunto coerente, né, ela é uma construção revolucionária, então tem muita gente, enfim, que tenta domesticar a obra do Marx, e o Marx tenta diluir a obra do Marx, tenta, enfim, dizer que, bom, o jovem Marx é bom, é aceitável, e a ditadura do proletariado que o Marx fala abertamente sobre, isso não é, né, então, assim, pintar o Marx como um senhor intelectual que fica dentro de uma biblioteca, fumando charuto o dia inteiro, entendeu? Existe um caráter ideológico nessa pintura do Marx, porque, na verdade, o Marx, ele foi um militante revolucionário, o Marx, ele foi um organizador, então, a gente viu, inclusive, a nível internacional, ele foi um defensor da organização do partido de vanguarda, que é a única forma possível de organização da classe operária, da classe trabalhadora, que é a principal força motriz da revolução, de, de fato, instaurar a ditadura do proletariado, ele era um grande agitador e propagandista, não foi à toa que ele foi tão perseguido, tão, enfim, atacado durante a vida, e, então, isso mostra que ele não foi apenas um pensador, muito embora ele seja o maior dos pensadores, ele foi um comunista revolucionário, né? Então, é importante dizer, né, que a obra do Marx, ela só não foi completamente dilacerada, apagada, queimada, porque houve quem continuasse a sua obra, né? Então, é importante dizer que, bom, aqui, só citar antes o discurso do Engels, né, no túmulo de Marx, que está na citação da nossa biografia, também, né, que o Marx era, acima de tudo, um revolucionário, cooperar para a derrubada da sociedade capitalista, contribuir para a emancipação do proletariado, a luta era o seu elemento, né? Então, isso corroborando também com essa visão, né, de quem, de fato, foi o Marx. E, com, claro, quem pode dar continuidade, né, à sua obra, o que a gente chama hoje, né, de marxismo-leninismo, né? Então, assim, a obra de Marx, ela inspirou a primeira internacional, ela, enfim, tiveram vários problemas, acho que a gente não vai conseguir aprofundar isso, né, mas no que foi a segunda internacional, ela foi resgatada e aprofundada na terceira internacional, que foi também fruto da luta da classe operária revolucionária, que fez também a primeira revolução socialista, né, então, na União Soviética, e aí o Lenin, ele tem uma grande contribuição, né, ao que é a continuidade, né, o aprofundamento da teoria marxista, e aqui a gente coloca, né, que o marxismo-leninismo, ele é uma teoria científica do desenvolvimento social, ele descobriu as leis que regem as mudanças verificadas na natureza, na sociedade e no pensamento, né, então, não é só o diagnóstico da realidade, mas é encontrar as contradições dadas na sociedade, os protagonistas que determinam essa mudança e o seu desenvolvimento, é também a necessidade histórica do partido do proletariado como um dos fatores subjetivos mais importantes para segurar o processo revolucionário, então, o marxismo-leninismo, ele não é um dogma, ele é um guia para a ação revolucionária, né, então, a gente traz aqui o que foi também a continuidade e isso que a gente entende que é uma ferramenta tão potente e tão atual, né, porque as contradições essenciais que estavam dadas, né, na época do Marx, a exploração da classe trabalhadora, a fome, a falta de moradia, a violência contra a classe operária, a violência contra as mulheres, tudo isso é tão atual quanto a necessidade imperiosa de nós derrotarmos essa classe que nos oprime e nós termos poder, né, então, a gente termina aí com essa citação aí do manifesto do Partido Comunista que, com certeza, é uma boa nova que nos enche aí de energia para fazer esse trabalho como o Marx fez, né, podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista, né, os proletários nada têm a perder, a não ser as suas cadeias, têm um mundo a ganhar, proletários de todos os países, univos, e aí a gente termina com a imagem aí do que, com certeza, continua sendo, assim como foi, como foram os bolcheviques na União Soviética, assim como foram os cubanos, enfim, aqui no nosso país, a esperança e a continuidade do que foi a luta do Marx, a unidade popular pelo socialismo na rua, né, queria terminar indicando algumas bibliografias aí que foram usadas para fazer essa breve explanação, a gente usou a biografia do Karl Marx do Jornal da Verdade, que foi enviado para todo mundo, a biografia do Engels, que foi na edição seguinte do Jornal da Verdade, que também é muito boa, o livro que é o Marxismo-Leninismo, opa, o texto que é Marxismo-Leninismo do Jornal da Verdade, que também foi enviado para todo mundo na leitura base, a introdução do livro Princípios de Organização do Partido Marxista-Leninista, que foi escrito pelo Cajá, esse livrinho aqui maravilhoso, que eu recomendo demais a leitura, essa introdução ela dá um resumo do que foi desenvolvimento do Marxismo-Leninismo muito importante, a revista Unidade e Luta, a edição comemorativa dos 200 anos do Marx, que também tem artigos de diversos países da América Latina, da Europa, da África, sobre a, enfim, a história e a vigência do Marxismo e as três fontes, as três partes constitutivas do Marxismo do Lenin. E assim a gente termina essa primeira aula do nosso curso, que é o Marxismo, concepção científica da sociedade. É isso, pessoal, não sei se a gente dá um intervalozinho aqui para a gente ver as perguntas, tomar uma água, é possível, será, produção? Desculpa, eles aí que estão... Opa, voltamos? Devemos tomar uma aguinha aqui e vamos voltar, então, para as perguntas, me disseram que eu não tenho acesso aqui ao chat onde vocês estão comentando as coisas, né? Mas sério que tem bastante comentário, inclusive lembrando de todo mundo que está assistindo curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar aquela engajada para a gente aumentar aí o nosso alcance. Enfim, vieram inúmeras perguntas, os camaradas disseram, fizeram uma seleçãozinha aí de algumas para a gente ir dialogando, trabalhando. O pessoal, se quiser colocar as perguntas aí para a gente ir conversando, aí nós vamos respondendo na medida do possível, né, camaradas? A gente não vai ter, a gente tem um tempinho aí um pouco limitado, a gente vai ir respondendo as que der tempo. Se quiserem colocar na tela a primeira pergunta, nós estamos aí à disposição. Christian Linux, a Liga dos Comunistas ainda existe. Então, companheiro, sobre essa questão, a gente viu ali na história que a Liga dos Comunistas não teve continuidade, a organização que foi prioritária ali depois foi a internacional, a primeira internacional chamada de AIT, inclusive a gente tem algumas, a gente tem alguma movimentação do MLC, né, em São Paulo que também tem esse mesmo nome em homenagem à AIT e que virou a primeira internacional. Eu vi que tinha algumas outras perguntas sobre a questão da internacional comunista, eu imagino que a gente vá se aprofundar talvez nisso em alguma outra aula, mas assim, a gente teve três, né, principais internacionais. Essa primeira que o Marx ajuda a fundar junto com o Engels que tem um papel muito importante de difusão, né, do socialismo científico entre a classe trabalhadora, a luta política então principalmente contra o, enfim, o anarquismo, o bacuninismo e o revisionismo, né, o reformismo em diferentes correntes. A segunda internacional que é organizada após a morte do Engels que tem, que é tomada pelos reformistas, né, inclusive essa é a luta política que é feita pelo Lênin na instauração da terceira internacional, que é a internacional comunista, né, internacional revolucionária que tem uma contribuição aí muito importante para a nossa classe, enfim, né, eu acho que esse debate aí da internacional, ele é importante os camaradas também se aprofundarem, né, na discussão nos núcleos que é uma discussão muito importante aí para a nossa organização e principalmente a diferenciação, né, entre as lutas políticas travadas em cada uma delas. não sei se tem mais perguntas, poderia falar um pouco sobre as origens, escolha dos termos socialismo e comunismo, certo? Bom, os termos socialismo e comunismo, né, primeiro a gente estava trabalhando ali do socialismo utópico, né, enfim, dessa, essa, enfim, socialismo como uma vontade de uma sociedade sem exploração, de uma sociedade fraternal, mas sem o desenvolvimento científico para alcançá-la, né, então no marxismo a gente entende o socialismo a partir daí das contribuições, né, do Marx, do marxismo-lenismo, do Lenin também, que o socialismo ele é uma etapa, ele é uma fase de transição ao comunismo. Durante o socialismo, né, o socialismo ele é a ditadura do proletariado, então o proletariado ele é, que na verdade é uma forma de democracia do proletariado, né, ele é a classe dominante em que ainda existem classes na sociedade, então no socialismo ainda existem classes e o socialismo ainda existe a luta de classes, né, e é uma, é um movimento dialético, né, o socialismo, quanto ele, quanto mais ele se expande, quanto mais o Estado socialista se expande, menos ele é necessário e no momento em que se extinguem as, as classes, né, acaba a necessidade do Estado e portanto a gente chega no que seria a sociedade comunista, o que a gente ainda vai, vai, vai construir, né, a gente não, não vivenciou essa experiência do comunismo, mas o socialismo sim já foi realidade em muitos países, né, então a diferença entre o socialismo e o comunismo são essas, são essas duas, na verdade é um processo inteiro, né, os socialistas, os comunistas lutam, na verdade, por uma sociedade sem classes, isso quem explica magistralmente é o Lênin em Estado da Revolução, né, mas que é necessário uma luta intermediária, né, então o socialismo ele é, digamos, a etapa inferior do comunismo, né, então essa seria a diferença entre o socialismo e o comunismo, a gente luta pelo socialismo para atingir o comunismo. Quais seriam as principais características dessas três fontes características do marxismo, certo, esse livro, eu vou indicar muito para os camaradas, Maria Cristina Vieira Bastos, boa noite, companheira, indica muito, é um artigo bem curtinho do Lênin que ele discorre um pouco sobre isso, né, as principais características dessas três fontes constitutivas do marxismo, a primeira influência, então, do materialismo alemão, como a gente falou na aula, né, então, assim, nas concepções de história, de política, gerava, reinava aquela, uma lógica meio idealista, de um caos, né, então, assim, por que as coisas acontecem? Porque existe uma ideia que se materializa, né, existe algo como, né, um resquício, então, da concepção cristã mesmo, né, filosófica, de um deus, de uma força abstrata que impera sobre a materialidade, e o materialismo alemão inverte essa, enfim, a filosofia materialista, né, por exemplo, do Feuerbach, inverte essa lógica, né, do, em que, na verdade, o mundo material precede o ideal, muito embora, dentro da filosofia alemã, o Marx também, é, se inspire, depois supere com a crítica, o Hegel, que tem a ver com a discussão da dialética, né, o Hegel tem uma contribuição importante sobre a teoria da dialética, que é uma dialética idealista, né, o Marx, o que ele faz é virar a dialética do Hegel de cabeça para baixo, né, então, se utilizando dessa concepção materialista e da concepção dialética, das concepções filosóficas, é, para, é, como uma das bases da teoria marxista, né, então, da influência alemã, vai mais ou menos por aí, óbvio que eu estou resumindo, tem uma ampla, existem amplas leituras e reflexões aí sobre isso. Na Economia Política Inglesa, o Marx, ele vai debater principalmente com o Adam Smith e o David Ricardo, né, David Ricardo, vocês estão vendo que nós estamos tudo no Brasileiro, né, e aí, bom, ele vai debater sobre as concepções, esses autores, eles trabalham com a teoria do valor, mas eles não vinculam a questão do valor ao trabalho, né, então, o que o Marx faz discutindo, aí, resumidamente também, a economia política inglesa, né, é aprofundar essa teoria do valor a ponto de descobrir a teoria do mais valor, da mais valia, né, que é esse roubo de horas da classe trabalhadora que o Marx se aprofunda, então, nessa descrição na sua obra O Capital, né, que a gente vai ter mais tempo aí para debater nas próximas aulas, então, essa discussão com a economia política inglesa, que eram principalmente autores liberais, o Marx, ele estuda muito esses caras, ele se aprofunda e também consegue superar eles na sua teoria. E, por último, então, o socialismo francês, né, como a gente viu, existiam, existiam na França, né, muitos, enfim, não só autores, mas também organizadores, agitadores, tribunos, assim, populares que agitavam essa ideia também da literatura, né, do socialismo, um socialismo utópico, um socialismo que não tinha método, né, era uma ideia de uma sociedade, né, fraternal, de uma sociedade pacífica, sem exploração, e que, bom, o Marx, ele vai-se também da mesma forma, ele estuda bastante, ele debate com esses autores e consegue desenvolver um método para que a gente chegue de uma forma científica ao socialismo, né, então, esses seriam as três principais características, né, das fontes constitutivas do marxismo, né, então, é isso, o materialismo, a filosofia, na verdade, né, alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Felipe Lopes Damasceno, no início da terceira página do texto que foi enviado para o estudo, diz que a nova sociedade só surgirá quando as forças produtivas atingirem alto grau de desenvolvimento. Pode explicar melhor isso? Sim, podemos. Vamos lá, eu vou trazer aí uma interpretação, camaradas, acho que a gente pode continuar esse debate aí também, né, eu entendo que quando o Marx traz, né, isso, que bom, do desenvolvimento das forças produtivas, isso tem a ver com o processo da industrialização, que está acontecendo na Europa toda e principalmente na Inglaterra, né, que no final do século XIX, início do século XX, ela é chamada de, enfim, a principal produtora, né, a fábrica do mundo, enfim, tinha uma expressão mais específica que me fugiu agora, mas que, enfim, era uma grande produtora de mercadorias por conta da revolução industrial, do maquinário pesado, das fábricas, da forma de organização, e esse nível de desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, das fábricas, do maquinário, da ciência e tecnologia, digamos assim, isso organizou também a classe operária de uma forma mais concentrada e também foi concentrando a quantidade de burgueses, né, então, assim, no início do capitalismo mercantil, nessa fase mais primitiva, que existiam muitos pequenos burgueses, muito dispersos, e, portanto, a classe operária, ela não era uma força social, é muito difícil da gente falar que é possível superar esse sistema se não existem as condições objetivas, né, então, o desenvolvimento das forças produtivas, a concentração da classe trabalhadora, desses dispossuídos, dessas pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender em grandes centros urbanos, né, então, assim, cumprindo também com horários, né, coletivos, enfim, isso forma uma condição social que possibilita a condição da revolução, então, a classe dominante, ela é reduzida, ela está em menor número porque existe uma concentração de riqueza, isso na época do Marx era verdade, isso hoje é mais ainda, né, a classe, a classe burguesa é uma classe cada vez menor e com mais acúmulo de riqueza, e a classe trabalhadora, o proletariado, ela é cada vez maior, né, então, é naquele sentido do desenvolvimento das relações capitalistas, né, quanto existe maior acúmulo por parte dos capitalistas, maior a miséria e maior o número da classe operária, né, então, a gente acaba sendo numericamente muito, muito maior, uma classe muito mais poderosa também, né, então, existem essas condições objetivas, né, de organização da sociedade que possibilitam uma revolução, né, então, acho que vai mais ou menos por aí, é diferente da discussão aquela outra sobre a revolução acontecer nos países de maior desenvolvimento capitalista, que é essa discussão, inclusive, que o Marx coloca, né, mas que o Lenin questiona, né, então, o Marx, antes do estágio imperialista do capitalismo, né, ele disse que, bom, a revolução vai instaurar nos países de capital mais envolvida, então, na Alemanha, na Inglaterra, enfim, já ali com o surgimento, o advento do imperialismo, a gente vê que, na verdade, as revoluções acabam acontecendo no elo débil da Correia, né, aconteceu na Rússia, um país semi-agrário, semi-feudal, então, assim, isso é uma outra discussão, assim, né, mas eu entendo que essa questão das forças produtivas tem a ver com o desenvolvimento, enfim, industrial do capitalismo. não sei se tem outra pergunta, se foram as perguntas que os camaradas selecionaram. Larissa Sobral, boa noite, companheira, eu fico pensando que ditadura do proletariado é um termo, na verdade, bem problemático, justamente pelo uso da palavra ditadura, gostaria que falasse sobre isso, importantíssima a questão, assim, né, principalmente aqui a gente, enfim, a gente no Brasil, né, que tem toda essa luta mesmo, né, contra o que foi a ditadura militar, contra o que é, enfim, o que foram as inúmeras ditaduras, né, da burguesia contra a nossa classe, mas quando a gente está estudando o marxismo, é importante que a gente não use de meias palavras, que a gente não esteja diverso, porque a gente está falando de conceitos teóricos, a gente tem que ser exato, é óbvio que na nossa agitação no microfone, quando a gente está vendendo o Jornal da Verdade, quando está falando, apresentando a UP, a gente vai falar, e aí, dona Maria, vem construir a ditadura do proletariado, óbvio que a gente não vai usar isso na nossa agitação, mas aqui, quando a gente está debatendo a teoria política, né, o que guia a nossa prática, é importante a gente usar o termo exato, e o que que é a ditadura, né, o que que é, ela é a opressão de uma classe sobre outra, então assim, a gente vive no capitalismo a ditadura permanente do capital sobre a classe trabalhadora, né, então assim, quando a gente fizer uma revolução, óbvio que a gente pode dar a opção, gente, vocês podem pacificamente abrir mão do seu capital, vocês podem pacificamente ir lá em Miami, vocês podem pacificamente sair do Brasil, e se vocês não incomodarem, a gente não incomoda, mas a burguesia tem uma tendência a não querer largar o osso, então assim, o que que a classe trabalhadora vai fazer uma revolução para perder a sua revolução no dia seguinte? Não, a gente vai ter uma obra imensa, a construção de socialismo exige muitos anos, então na verdade a gente vai precisar usar da nossa força de classe a oprimir a burguesia, na verdade é para oprimir os que querem ser opressores, para oprimir aqueles que querem voltar para um regime de morte, de fome, de concentração, de riqueza, então é na verdade, para a burguesia o socialismo é uma ditadura, mas para nós na verdade a ditadura do proletariado é a festa do pão, da alegria, enfim, onde nós vamos ter comida, nós vamos ter casa, nós vamos ter nossos direitos, nós vamos ter trabalho, então assim, a ditadura do proletariado é um termo científico, é um termo que expressa com precisão teórica o que é que nós construiremos, porque para a burguesia de fato é uma ditadura, agora a gente precisa ter habilidade na hora de usar isso na agitação, claro que a gente não vai falar ditadura do proletariado como se fosse um termo que todo mundo conhece, porque não é verdade, então acho que vai mais nesse sentido, e claro, não abrir mão da nossa agitação constante contra as ditaduras burguesas, o que foi a ditadura militar, enfim, o que é as ditaduras que a burguesia imprime contra a nossa classe. Já vou deixando minha pergunta, The Black Bliss, boa noite. Pode recomendar bibliografia que conte essa história de forma mais detalhada? Eu coloquei no final do vídeo, eu vou mandar para a comissão para ver se daqui a pouco quando enviar a próxima aula, a bibliografia da próxima aula, enviar também as indicações de leitura da primeira, junto a anexo, acho que é uma forma de todo mundo receber. que conte essa história de forma detalhada, o filme Jovem Karl Marx é bom? Eu achei, eu achei um bom filme. Assim, quando eu estava estudando a cronologia dos fatos, alguns fatos, por ser um filme, reduz bastante, não aparecem todos os mínimos detalhes, às vezes algumas ordens são, enfim, não são literalmente na ordem que aconteceu, mas é coisa muito pouca, tanto que eu nem me lembro, eu lembro que eu estava escrevendo, eu vi, ah, nossa, isso aqui no filme aconteceu antes e tal, mas é um bom filme, eu gostei bastante da produção, eu acho que é bem importante, inclusive, da gente fazer esse debate, da gente discutir a história do início do marxismo, acho que é uma boa obra, indico. Quais são as principais contradições entre os anarquistas e comunistas? Os companheiros no chat disseram que vieram bastante perguntas sobre isso, da relação entre os comunistas e os anarquistas. Bom, é uma contradição que não é de agora, a gente estava vendo ali já desde a época do Marx, na discussão com Proudhon, com Baconi, enfim, tentando, assim, resumir, quando a gente estava falando ali, por exemplo, da teoria do socialismo, que, bom, vai rumo ao comunismo, a gente sabe que o anarquismo tem várias vertentes de anarquismo também, a gente pode dar alguns exemplos. Esse exemplo do Proudhon, da miséria da filosofia, que o Marx critica, então, essa tática de luta de, bom, vamos criar uma comunidade alternativa aqui, então, assim, vamos nos isolar e organizar como se fosse, assim, um autonomismo, uma sociedade autônoma, sem dinheiro, enfim, isso é uma corrente de anarquismo, isso existe até hoje, a gente que acredita que a melhor forma é a gente, bom, vamos criar uma comunidade autonomista e isso é confrontar o capital, isso o Marx já rebateu que não é, mas existem diversas outras possibilidades, assim, também de divergência com outros setores anarquistas, né, essa própria concepção quando a gente debate o socialismo e o comunismo e o socialismo como uma etapa necessária para alcançar o comunismo, isso já é uma divergência entre os comunistas e os anarquistas, porque os anarquistas eles são contra, eles entendem que o Estado como tal é uma, enfim, deve ser abolido, né, então assim, a gente faz uma revolução, a gente precisa abolir o Estado, os comunistas acreditam que o Estado burguês precisa ser abolido, mas enquanto existirem classes, sendo o Estado, como diz o Lênin, o órgão de repressão de uma classe sobre outra, achar que é possível abolir por decreto o Estado é um idealismo, na verdade o Estado e isso tem a ver com o conceito da própria ditadura do proletariado, ele precisa ser tomado pelos revolucionários e os revolucionários então socialistas vão fazer um Estado socialista, mas ainda precisa desse Estado, né, porque vão existir, ainda vão existir, a burguesia ainda vai tentar derrubar a revolução e a gente vê concretamente na história, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, que a gente precisa dessas ferramentas do Estado para defender a revolução, a gente abole, com certeza, o Estado burguês, agora, o Estado socialista precisa ser construído e fortalecido, inclusive, para que a gente possa chegar ao comunismo, né, então, acho que essa é uma das, alguma, porque tem muitas outras formas de método, de organização, enfim, que são inúmeras contradições, mas eu acho que essa questão do papel do Estado é bastante central, assim, né, nos exemplos. é isso, consigo acessar a biografia do Martins no site do Jornal da Verdade, consegue, inclusive, acompanha as redes do Jornal da Verdade, tem tanto o site quanto as redes no Instagram e Jornal da Verdade, com underlinezinho no final, sejam compradores, divulgadores, brigadistas do Jornal da Verdade, assinantes do Jornal da Verdade, essa ferramenta tão importante que por mais de 20 anos foi mensal e que agora é uma luta conquista nossa, do nosso compromisso também com a imprensa revolucionária, agora é quinzenal, então também é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da nossa luta aí, e consegue acessar a biografia do Marx, do Engels e de diversos outros revolucionários e revolucionárias no site do Jornal da Verdade. É isso? Fechou as perguntas? Gente, muito obrigado por, enfim, pela atenção, a gente teve várias perguntas que não deu para responder, mas a gente espera que esse curso na verdade seja como diz o nome, uma introdução, que a gente comece o debate, esses debates precisam ser aprofundados nos nossos núcleos, nas nossas reuniões, nos nossos estudos individuais, então fica também o incentivo para que a gente continue lutando, estudando e honrando aí o legado do grande Karl Marx, esse homem que mudou a história do nosso planeta com essa teoria revolucionária e com o socialismo científico. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!